Em memória de sua vida essa canção será No mito, mario, canto de repouso, planto por não saber te achar Nem clamor, nem razão, sabe o que explica com Tu adora o que ficou e a extrema altura ganhou Mais grave sinto a bala É, deixa eu dizer Que essa música é aquela que jamais quis fazer É, deixa eu dizer Que essa música é aquela que jamais quis fazer Tão perdido, sem caminho, sem destino ou direção Ah, quase que eu errei Mas hoje sei que pode encontrar Um coração Já basta Assim não basta Ah, como basta Não basta Bye 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 Amém.